Quase um ano após o grande incêndio de outubro que devastou a zona centro de Portugal, as populações afetadas continuam à espera que as casas de primeira habitação sejam reconstruídas. O governo fixou dezembro como prazo limite para a conclusão das obras, mas apesar das promessas, alguns trabalhos ainda não têm data para arrancar. Esquecidos é a reportagem especial desta semana. Já que vieram ver-nos, talvez-nos, há tempos vieram ali, até vieram com meus filhos, queriam fazer a casa no outro lado, construir no outro lado. Se querem reconstruir na outra casa que herdeu, isto está bem. Agora, fazer uma casa de novo, não tenho bom terreno próprio para isso. Vamos vindo, vamos vindo, vamos vindo. A expressão de Germano é de cautela e de profunda incerteza em relação às promessas de quando poderá voltar a ter o seu recanto. Ficou como se vê, e aqui ainda, aqui já foi arranjado, a corzinha já posaram colhado, posaram esta porta, e no quarto também já posaram uma porta e pintaram. Os meus filhos também queriam que eu fosse, que eu fosse para Lisboa, mas para estarem, andam de aqui para Lisboa. E eles trabalham, saem de dia e venham à noite. Tinha de estar sozinhos, até para estar sozinhos estou aqui. É que estou à minha vontade. No fogo de 15 de outubro, ficou sem a companheira de uma vida, e sem a casa que ergueu o pulso. Das ruínas que aqui continuam no chão, só cozinha e um quarto se salvaram. Eu tinha outra companhia, era ela. Agora chego a casa, não tenho para quem falar, não tenho ninguém. E acha que a sua casa ainda vai ser reconstruída? Não, quanto que seja. Acha? Eu acho que sim. Mas quando? Ainda se distrai com os afazeres da terra, mas, aos 80 anos, a solidão invade-lhe os dias. Praticamente um ano depois de um outubro negro, ainda está tudo por fazer na aldeia de Parceiro, no concelho de Oliveira do Hospital. Das sete casas de primeira habitação que foram esmagadas pelo fogo, apenas uma já está a ser reconstruída, pela CCDR do Centro, a entidade responsável pela reedificação das casas afetadas pelos incêndios de outubro. Nos 36 conselhos da região centro do país, afetados pelo incêndio, a CCDR do Centro recebeu 1.295 pedidos de apoio, 431 são reconstruções parciais e 361 reconstruções de casas que foram totalmente destruídas, mas de fora ficaram 475 habitações. Quando chega a uma aldeia se vê, infelizmente, e eu não a ver o apoio necessário para as primeiras habitações, como o prometido, que alteram sempre qualquer coisa. Isto não é justo. Há muita gente que está abandonada, que tem filhos, que tem problemas até já psicológicos, em que houve promessas e que agora não são construídas, e é cerca, penso que é mais de 50% das primeiras habitações que não são a desduir. Isso são os lados que... Legenda Adriana Zanotto 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 Não podem ser consideradas como luxo, primeiro porque de alguma forma estas segundas habitações contribuem para o desenvolvimento da aldeia. A primeira questão do convívio, porque quanto mais segundas habitações houver, mais gente vem à aldeia mais vezes. Por outro lado, daqui a amanhã, se eu tivesse aqui uma casa como deve ser, daqui a uns anos não quer dizer que eu não queira vir para cá e de alguma forma não continuo aqui. E quem tudo perdeu nos maiores incêndios de sempre está entregue à amargura, ao tempo e à incerteza de quando poderá voltar a um lugar com dignidade, ao qual possam chamar casa. Vindo, 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 que par. Até que também venha à morte e leva-me, pronto. Depois já nada diz que me faz falta. Eu tinha que ver o relógio quando ela foi, porque já não andava aqui na vida de que ando.